Muito bem, não sei se vocês sabem, ontem no Morning Show nós tivemos uma polêmica. O Ricardo Salles, ele foi entrevistado e disse que Sérgio Molho é comunista. Até a Adrilli Jorge discordou. É isso, meu querido Sérgio Molho, o que você achou dessa declaração? Muito obrigado a todos, boa tarde a todos. Fica complicado quando até mesmo o Adrilli te corrija, né? Agora sobre o Ricardo Salles, realmente é um mentiroso, né? Porque ele disse que ia passar boiado e vocês podem ver, como o senhor disse muito bem anteriormente, que nem o Toro ficou na B13. Só não digo que ele é o Pinóquio, porque o Pinóquio é feito de madeira e ele com certeza é contrabandeado a si mesmo. Estou na questão, mas continuamos com a minha campanha bem propositiva, né? Sem Lula e sem Bolsonaro eu tenho muitas chances, porque se você excluir o Flamengo e o Palmeiras e também o Atlético Mineiro do campeonato, você vê que o Bragantino e o Fortaleza têm chances. Então eu continuo com a minha campanha bem forte, bem focado para ser o próximo presidente do Brasil. Você vê que eu estou falando menos já, né? Porque a Fono me deu essa dica. Muito obrigado, Rosângela, cuidando muito da minha campanha. Muito obrigado, Emílio. E segue a todos. Boa-se muito bem. Nós temos aí... Nós temos esse print da... É sério isso, né? Sim. Esse print. Sem Bolsonaro. Sem Lula. Moro vence em todos os cenários. O Sérgio Moro, sem o Lula e o Bolsonaro, ele teria 26... Mas aí quem fez essa pesquisa? Não, essa pesquisa eu achei espetacular. Sem jogar com a Argentina na final... 26,9%. Entre 27%, 26,9% e 29% e o Ciro ficaria em segundo e o Fernando Haddad ficaria em terceiro lugar. Sem o Atlético Mineiro e sem o Flamengo, o Palmeiras vai ser campeão. Isso aí para as próximas eleições. É sensacional. Se você faz uma Libertadores... Eu adoro, eu adoro. Uma Libertadores sem Flamengo e sem Palmeiras, talvez o Boca conseguisse também. Eu adoro essas pesquisas. Eu também adoro. Eu gosto. É um cenário. Sérgio, Sérgio. Muito bem. Genial. Muito bem. Quem teve a ideia, parabéns.